Oi meus queridos, vocês tão bem? Pois é, eu tenho certeza que todo mundo já entendeu perfeitamente o título do vídeo, é a única coisa que a internet tá falando nesses últimos dias, porque simplesmente teremos uma das melhores colaborações dos últimos anos do K-Pop, guys. Essa informação saiu através da Idem, que é a agência da IU, que disse que ela estaria fazendo um retorno no dia 6 de maio em colaboração com o Suga. E no dia 28 de abril, a IU deu mais detalhes sobre isso, dizendo que o Suga vai estar trabalhando com ela e que essa música vai se chamar 8. Agora, parem e pensem um pouco sobre isso. A IU e o Suga trabalhando juntos em uma música. Porra, o YouTube vai quebrar, meu. São dois cantores extremamente parecidos, com personalidades fortes, com histórias de vida muito emocionantes. A IU foi reprovada em audições milhares de vezes. O Suga teve que provar o seu valor pra chegar onde chegou. Enfim, são muitas coisas em comum que esses dois têm. E se eles decidirem passar isso pra música como a Idem disse que eles passaram, meu, vai ser incrível. Outra coisa que foi divulgada também é que a IU já terminou de filmar o videoclipe da música e participou ativamente da produção dela. E o Suga, por sua vez, também participou pessoalmente de todas as etapas do processo de produção, desde a composição da letra até o conceito geral dela, que, segundo a empresa, vai ser completamente diferente da música anterior da IU. Com isso, já deu pra gente ver que o Suga vai estar na música, muito dele vai estar nessa música, até porque não é qualquer estilo que combina com ele, né? Ele é um cara mais profundo, mais obscuro, digamos assim. E isso não é ruim, tá? Eu gosto pra caramba. Só pra falar mesmo que realmente faz sentido essa mudança de conceito. E só pra indicar uma coisinha aqui rapidinho pra vocês, guys, pra vocês que querem muito essa colaboração dos dois, eu indico muito que vocês assistam a história do Suga e da IU, que tá aqui no meu canal. É só procurar, cara. Só entrar em playlists e em história de K-idols, que vai estar a história dos dois aí. Tá muito completinha. Eu recomendo muito pra vocês já ficarem nesse hype aí de ver a música dos dois, dessa colaboração deles no dia 6 de maio. Então assistam, vocês não vão se arrepender, porque a história desses dois, cara, é um negócio sensacional. É incrível mesmo, de verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. Se puderem deixar um joinha aqui no vídeo, eu agradeço muito. E me conta aí, como você acha que essa música vai ser? Qual a sua opinião sobre esse comeback com a IU e o Suga juntos, hein? Comenta aí, eu quero muito saber. Por favor, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo pra ajudar e a divulgar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.